Gostaria que nós abríssemos a escritura no capítulo 7 do livro de Josué. Aqui está o relato de uma experiência vivida por um homem chamado Acã. E como esta experiência tem embutida nela aqui, relatada, alguns princípios que a gente deve considerar para a gente evitar o que aconteceu com ele e conseguir êxito, porque conseguiu evitar. Então vamos ler esse texto aí. A nossa vitória, tanto a nossa vitória pessoal quanto a nossa vitória congregacional, ela depende da gente identificar e eliminar o que aconteceu com Acã. E a gente pode, então, eliminando aquilo que aconteceu com ele, perceber o que deveria ter acontecido. E isso poderia mudar o rumo da nossa história em muitos momentos especiais. Então vamos ler lá o que o capítulo 7 diz assim. Olha só. Prevaricaram os filhos de Israel. Prevaricar significa deixar de fazer a coisa certa. Deixaram de fazer as coisas certas os filhos de Israel nas coisas condenadas. Eles prevaricaram porque praticaram as coisas condenadas. E depois vocês vão ver quais eram as coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que aconteceu com esse Acã? Ele tomou das coisas condenadas e a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra os filhos de Israel. Então olha como às vezes a prática de uma pessoa influencia o conjunto da obra. E foi isso que aconteceu com Acã. A prática dele influenciou negativamente numa batalha que Israel teria que enfrentar. E ao enfrentar, perdeu. Por causa desta situação que este homem viveu. Então parece uma coisa simples. Mas olha, quando a gente faz alguma coisa que contraria o propósito de Deus, então a gente acaba sofrendo as consequências e muitas vezes carrega consigo as demais pessoas que estão envolvidas ao seu redor. Isso é um alerta para cada um de nós. Porque às vezes fazemos coisas e achamos que ninguém tem nada com isso. Mas não é verdade. Muitas coisas que nós fazemos implicam nas nossas vidas e implicam nas vidas de pessoas que estão ao nosso redor. E a gente tem que pensar como lidar com isso. Vocês vão ver como que Acã lidou e vocês vão ver como nós, biblicamente, deveríamos lidar. Então, vamos dar o passo seguinte. Veja o verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens à cidade de Ai, que está junto a Betavém, ao oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo-lhes, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram. Então, Josué falou, quero que vocês vão até lá, onde estão os nossos inimigos, nós teremos que lutar contra eles. Mas quero que vocês observem primeiro para ver as condições. Olha o que aconteceu no verso 3. Então, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam apenas dois ou três mil homens a ferir a cidade de Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os nossos inimigos. Então, eles fizeram uma avaliação ali. Olha, não precisa mandar um exército muito forte, não vai ter problema, eles não são suficientes para nos enfrentar. Então, não precisa de você se dedicar tanto, porque o inimigo não parece tão ameaçador. Aí, um outro princípio importante. Toda vida que existe, alguma coisa que milita contra você, não considere coisa pequena, porque a coisa pequena chamada semente se transforma numa árvore no dia seguinte, na semana seguinte, na etapa seguinte. Então, nunca existe um inimigo tão pequeno que não deva receber a sua atenção. Não existe um inimigo tão falho, tão pequeno, tão sem importância, que não deva receber a sua atenção. Está certo isso, meus irmãos? Então, o que eles estavam dizendo? Não, não se preocupe, não. Eles são poucos. Não precisa incomodar as pessoas por causa desse probleminha. Às vezes, a gente não quer incomodar por causa de um pequeno problema. Mas, um pequeno fogo incendeia uma floresta, como diz na Bíblia, não é? Então, a gente tem que estar atento das pequenas coisas que podem nos desviar do propósito de Deus. Veja o verso seguinte. Acompanhe aí o seguinte para vocês verem. Assim, subiram lá do povo três mil homens. Obedecendo a visão daqueles que deviam trazer a informação, eles, então, subiram três mil homens, dos quais fugiram diante dos homens de... Então, quando esses homens chegam lá, esses três mil, a realidade era outra. Eles, então, ao enfrentar, não quiseram enfrentar, porque viram que não tinham condições. Então, eles fugiram. E olha o que acontece no seguinte... Vocês vão acompanhando a leitura. É bom ler a Bíblia, sempre ir acompanhando e entendendo as entrelinhas. Veja só o que tem lá no verso seguinte. Os homens de Ai feriram deles uns 36. Olha, foram três mil e ainda conseguiram escapar, não é? Feriram deles os 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, não somente eles foram lá, como quem ia vencer uma batalha, porque, aparentemente, as informações eram favoráveis a essa prática. E quando eles chegaram lá, as informações eram erradas. O exército era forte, eles eram frágeis, e eles correram e fugiram, e ainda foram perseguidos e ainda tiveram consequências dessa situação. Olha como a gente, às vezes, se engana quando a gente acha que o problema é pequeno. Quando a gente, às vezes, é orientado por informações que não são verdadeiras, por informações que não são corretas. E você estrutura a sua vida em cima disso e não dá certo. Então, isso, muitas vezes, acontece com cada um de nós. Todos nós já passamos por isso, direto ou indiretamente, a gente passa por isso. Então, ali, foi um erro de percepção, foi um erro de avaliação. E aquilo que eles achavam que era sem importância, na verdade, era de grande importância, tanto que eles perderam aquela batalha. Olha o que vai acontecer depois da explicação do porquê. Aí que é importante esse texto. Vamos lá. Verso seguinte. Então, Josué rasgou, Josué era o líder, tinha substituído Moisés. Ele está agora entrando na terra prometida. Então, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto diante, operante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a sua cabeça. Então, eles se humilharam. Josué e os seus líderes ali, eles se humilharam ali. Sentiram aquela derrota. E então agora eles vão fazer uma avaliação. O que aconteceu, né? Veja só o que vai, o texto vai nos dizer. Disse Josué, Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos... Agora eu estou com... Tenho que fazer uma revisão aqui no óculos, né? Tomara... Nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer. Tomara nos contentarmos com ficarmos da lém do Jordão. O que ele está dizendo? Senhor, por que o Senhor nos trouxe aqui para nos derrotar? Para nos... Para permitir nossa derrota? Melhor era a gente ter ficado lá no Jordão. Lá onde nós estávamos. Melhor era não termos avançado. Se nós soubéssemos, talvez tivéssemos evitado. E na cabeça deles, Deus era o responsável por ter levado aquele grupo, aquele contingente até aquele lugar. Para depois abandoná-los naquele lugar. Então, muitas vezes, nós atribuímos a Deus coisas que nós fazemos. Atribuímos a Deus coisas que nós escolhemos. E é como se Deus fosse o responsável por fazermos isso ou aquilo, por estarmos nisso ou naquilo, por estarmos nessa ou naquela família, nessa ou naquela igreja. E, às vezes, a confusão é grande e nós acabamos por atribuir, às vezes, sutilmente a Deus a responsabilidade de termos tomado esta ou aquela decisão em algum momento das nossas vidas. Era isso que eles estavam atribuindo, transferindo para Deus a ideia de se o Senhor já tivesse essa visão aqui, por que o Senhor não nos manteve lá nas margens do Jordão ao invés de nos trazer aqui para sofrermos essa derrota. Mas será que Deus foi o responsável por aquilo ou tinha alguma outra coisa que a gente precisava considerar? Veja como o texto vai nos conduzir. Quer ver? Diz lá, Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Então, o que eu vou dizer? Como é que eu vou falar? O que eu vou pensar? Israel virou as costas diante dos seus... Aí você não fugiu? Não começou a correr? Não saiu de lá? Então ele virou as costas. Foi-se embora. Olha o que o texto vai dizer mais adiante. Quer ver? Assim, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que fará, que será, ou que se fará, ou que se pensará do teu grande nome? Isso que aconteceu vai motivar que aqueles nossos inimigos agora desqualifiquem completamente o nome do Senhor e agora digam que nós estamos desarraigados da terra, que o Senhor não é Deus forte nem Deus poderoso para nos proteger, nos guardar e agora veja o que será do nome do Senhor. Será um nome desqualificado exatamente por tudo isso que aconteceu. E ele faz essa pergunta. Acaso não vai acontecer isso? O senhor não acha que vai acontecer isso? Veja lá o verso seguinte. Então disse o Senhor a Josué levanta-te porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Então Deus fala com Josué naquele momento que Josué estava fazendo essa análise Deus fala levanta Josué levanta o teu rosto põe-te de pé porque você está prostrado levanta-te agora vai começar Deus e Josué num diálogo vai o seguinte diz assim Israel pecou e violaram a minha aliança aquilo que eu lhes ordenei pois tomaram das coisas condenadas e furtaram tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram então quando Josué faz essas declarações o Senhor diz assim Josué tem alguma coisa que você não sabe tem alguma coisa que você não viu tem alguma coisa que está errada e esta coisa que está errada é que foi responsável por essa derrota que vocês tiveram aí ele vai dizer lá Israel pecou pecou e violou a minha aliança fez aquilo que eu disse que ele não deveria fazer que ele não poderia fazer então o Senhor estava falando Josué eles desobedeceram vocês desobedeceram vocês se rebelaram de alguma maneira e vocês permitiram que algo diferente da minha aliança entrasse no coração assim como por Adão entrou o pecado no mundo vocês vão ver o que que entrou através da vida do Acã que foi um fato complicado na vida do povo embora ele fosse uma única pessoa mas ele estava ali representando uma comunidade que ele ia lá para fazer aquela avaliação e trazer a resposta para que o povo pudesse preparar-se para aquela batalha só que ele foi lá e quando ele chega lá ele desvia o propósito ele foi lá com um propósito mas quando ele chegou lá ele deixou encher-se de uma cobiça e ele começou a enxergar coisas que não era o que ele foi lá para enxergar o que ele foi lá fazer ele se desviou e aquilo que ele não devia fazer então isso ele fez então naquela missão que Deus lhe tinha dado ele se desviou do propósito e aí fez a coisa condenada então está lá dizendo Israel pecou e violaram então é muito importante quando a gente entende que a gente sendo um povo sendo uma comunidade sendo uma igreja a gente sendo o corpo de Cristo um que faça algo ruim ou errado pode prejudicar o conjunto por outro lado um que faça a coisa certa a coisa boa pode abençoar o conjunto por isso que é importante a gente entender que como corpo de Cristo nós somos responsáveis pela saúde do corpo pelo desenvolvimento do corpo pela prosperidade do corpo prosperidade espiritual né prosperidade emocional nós somos responsáveis e por outro lado nós também somos responsáveis quando fazemos a coisa errada no momento que eu faço uma coisa errada eu estou contribuindo para a doença do corpo ou para a tristeza do corpo ou para a não possibilidade da vitória do corpo então o nível do corpo vai crescer ou descer a partir da minha participação da minha cooperação da minha dedicação então cada um de nós é responsável pelo sucesso ou insucesso do corpo isso vale para a família isso vale para a vida pessoal vale para o trabalho vale para qualquer outra coisa havia um homem chamado Jack Welch que ele era o CEO da empresa GE nos Estados Unidos e ele sempre dizia que no corpo de funcionários tem um pedaço do corpo que não coopera não ajuda faz o contrário puxa para trás então ele dizia assim esse pequeno pedaço tem que ser demitido anualmente e tem um outro pedaço que significa aqueles que puxam para cima que são os melhores que são aqueles que mais contribuem esses devem ser reconhecidos e valorizados então todo o trabalho insiste em levar esses 80% aqui para cima e que esses 10% que não cooperam que prejudicam que atrapalham deveriam ser substituídos por outros que tivessem um bom potencial isso lá no mundo secular mas no caso da comunidade cristã na igreja por exemplo não é descartar ninguém é que todos tenham consciência e percebam que podem arrepender-se dos seus pecados e podem ser restaurados na presença de Deus e aquele que estava lá no fim da fila amanhã pode ser o líder de todos porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância e os pecados que nós cometemos quando ele os perdoa ele os lança no fundo do mar e não se lembra mais deles portanto Deus é misericordioso bondoso e nos dá a chance não de sermos descartados mas de sermos recuperados reconciliados reintegrados renascidos ao ponto de dizer que nós podemos nascer de novo é uma experiência fantástica e extraordinária e isso então Deus está falando olha aconteceu isso veja o verso seguinte só para vocês terem a ideia pelo que eu vou ler daqui pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos porque que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos porque o Senhor encontrou lá alguma coisa que violava a aliança então se violou a aliança a aliança não era mais mantida porque ela foi quebrada mas foi quebrada por Deus não foi quebrada por isso aqui pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos viraram as costas diante dele porquanto Israel se fizera condenado já não serei convosco se não eliminar do vosso meio a coisa roubada então Deus está falando assim olha eu não sou responsável pela queda e os que fizeram isso precisam agora encontrar quem fez e ser responsável por isso então o que que Deus queria falar olha as nossas ações são responsáveis e nós somos responsáveis pelas nossas ações então a gente tem que ter essa sensibilidade veja o verso seguinte olha como é interessante o que vai acontecer ó desponte santifica o povo e diz santificai-vos para amanhã porque assim diz o Senhor Deus de Israel há coisas condenadas no vosso meio ó Israel aos vossos inimigos não podereis resistir porquanto por enquanto não eliminar do vosso meio as coisas então você não tem como vencer o seu inimigo enquanto você não elimina aquilo que quebra a sua aliança com Deus é simples mas é profundo enquanto você não elimina aquilo que impede a sua comunhão com Deus aquilo que impede a sua relação com Deus você não consegue enfrentar e vencer o seu sabe por quê? porque o seu inimigo ele vem em segundo lugar porque o seu principal inimigo é isso que acontece é a sua capacidade de reconhecer o problema eliminar o problema para se fortalecer na luta contra o inimigo então o maior inimigo não é o que está lá fora o maior inimigo é o que está cá dentro dentro de nós que muitas vezes esse inimigo que está dentro de nós é que nos desqualifica para enfrentar o inimigo que está do lado de fora de nós então vamos ver o próximo versículo diz assim ó pela manhã pois vos chegareis segundo as vossas tribos e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias as famílias que o Senhor designar se chegará por casa e cada casa se chegará até o homem que resolver o que ele fez? pegue cada tribo agora o problema é nessa tribo? não então vai aí é nessa família? não é nesse conjunto? não é nessa pessoa? então vocês vão fazer uma avaliação até chegar onde é que está o problema então com isso Deus está querendo dizer que nós precisamos ter uma capacidade de avaliar onde é que está o problema porque as vezes nós achamos que o problema está na vida do outro mas o problema pode estar na nossa o que que Deus queria? que fosse feita uma avaliação desde o macro até o micro o micro era a pessoa então o que que Deus fala conosco na sua palavra? que a gente tem que examinar examine-se o homem a si mesmo não tem que ficar preocupado com a vida dos outros com a sua própria vida se cada um se preocupar com a sua vida de tal maneira este preocupar-se com a minha vida você se preocupa com a sua outra então vai surgir uma santificação no meio da congregação porque todo mundo terá comprometimento com a sua experiência particular e pessoal você não sabe talvez que a sua vida possa ser a benção que essa igreja precisa como também possa ser que a sua vida seja o problema que essa igreja enfrenta nós temos que ter a sensibilidade para fazer esta avaliação de cima para baixo até chegar na intimidade dos nossos corações por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada penetrante que vai até o interior da nossa alma para nos ajudar a discernir aquilo que está dentro do nosso coração veja o próximo aí aquele que for achado com a coisa condenada olha interessante Deus mandou faça essa varredura para que a coisa condenada seja identificada o que que Deus queria ele não queria destruir ninguém ele queria só que se identificasse aquilo que era o problema da quebra da aliança aquilo que tinha sido a coisa condenada então ele diz assim olha aquele que for achado com a coisa condenada será queimado ele tudo quanto tiver por quanto violou a aliança que o Senhor fez com Israel isso foi uma loucura aquilo que a pessoa fez olha ali era um negócio muito rigoroso não é não aquele que foi encontrado com a coisa condenada este será queimado e juntamente com ele todo o resto você já pensou as consequências de uma ação irresponsável de qualquer um de nós tendo um juízo como aquele ali se eu fiz a coisa errada vou ser eliminado do contexto por conta da minha irresponsabilidade por quebrar uma aliança de Deus com o seu povo agora veja o seguinte que aconteceu olha lá então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos e caiu a sorte sobre a tribo de Judá então vamos começar a fazer a avaliação pela tribo de Judá então vamos ver o que aconteceu fazendo chegar a tribo de Judá caiu sobre a família dos heraitas fazendo chegar sobre a família dos heraitas homem por homem caiu sobre aquele caiu sobre esse Zabdi vamos para o próximo aí e fazendo chegar a sua casa homem por homem caiu sobre Acã filho de Carmi filho de Zabdi filho de Zerá filho da tribo de Judá então caiu sobre o o Acã então eles estavam fazendo uma seleção era mais ou menos assim uma sorte onde é que vai cair essa sorte onde é que vai parar esse esse negócio então parou nesse indivíduo chamado Acã então os que estavam fazendo avaliação vão tomar uma decisão quer ver veja o verso 19 então disse Josué Acã filho de filho meu dá glória ao senhor então olha só o que que o Josué falou com Acã filho meu dá glória ao senhor Deus de Israel e a ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste não me ocultes então a primeira coisa que o Josué falou foi Acã você vai começar dando glória a Deus dá glória a Deus aí o o Acã tinha que fazer isso né você está com o coração pronto para dar glória a Deus o coração está puro diante de Deus aí depois ele diz outra coisa ó a ele rende louvores né estamos no mês da música aqui no mês né a ele rende louvores por que que Josué falou isso é a chance que você tem de falar com Deus a respeito da coisa e lá ele estava dizendo para Acã dá glória a Deus faz isso aí disse assim e não me ocultes o que tu fizeste então na cabeça de Josué era um momento especial de avaliação da responsabilidade daquele que havia feito o elemento que quebraria a aliança de Deus com o seu povo olha só o verso seguinte é muito interessante a leitura da Bíblia com esse passo a passo porque a gente vai entendendo respondeu Acã a Josué e disse verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim então ele contou o que que ele fez então Josué vai registrar o que que ele fez veja o verso seguinte quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos cobiceios e tomeios e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata está por baixo então o que que aconteceu Deus disse que eles não podiam tocar nos despojos eles sabiam que não podia fazer que não devia fazer que não era certo fazer mas ele cobiçou e fez aqui o problema cobiça de queremos aquilo que não é lícito aquilo que não está no propósito de Deus aquilo que está fora do propósito de Deus e ele tanto sabia disso que ele pegou e ele escondeu enterrou na sua tenda tem coisa que a gente enterra na vida da gente a gente pensa que está sendo sábio pensa que está sendo inteligente pensa que está sendo a gente está enterrando na vida da gente aquilo que vai ser o juízo da gente enterrando na vida aquilo que Deus diz que não deveria ser objeto da nossa cobiça nem do nosso desejo é muito importante isso porque alerta a gente para a gente não desviar os caminhos do Senhor sair daquilo que o Senhor mandou fazer prometeu que seria vitorioso e por causa da nossa irresponsabilidade nós nos desviamos e nós trazemos sobre nós e sobre o povo de modo geral as consequências mas você vai ver que as consequências sobre o Acã foram fatais mas sobre o povo não porque depois o povo volta a batalha e ganha guerra então quem perdeu tudo foi o povo ou foi o Acã foi o Acã porque ele fez aquilo que através do que ele fez quebrou-se a aliança com o Senhor temos que ter o cuidado de que as nossas vidas reforcem a aliança do Senhor e não quebrem a aliança do Senhor isso é importante para a nossa saúde espiritual para a saúde espiritual da comunidade veja o verso seguinte então Josué enviou mensageiros que foram correndo a tenda e eis que tudo estava escondido nela a prata e a prata por baixo como ele havia falado então agora veja o que aconteceu no verso 23 tomaram pois aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o não foi perante Josué que eles colocaram colocaram perante o porque a quebra da aliança foi com o Senhor o pecado cometido não foi só contra Josué e contra o povo foi contra o Senhor então tudo aquilo que foi feito foi colocado aos pés do do Senhor é importante a gente entender que quando a gente comete um pecado não está somente fazendo algo contra A ou B ou C a gente está fazendo algo contra Deus contra a palavra de Deus por isso que a Bíblia escondia tua palavra no meu coração para não pecar contra ti então a palavra é para nos ajudar a não pecar contra Deus e ali foi colocado diante do Senhor veja só estamos chegando ao final então Josué e todo Israel com ele tomaram a cam filho de Zera e a prata e a capa e a barra de ouro e seus filhos suas filhas seus bois seus jumentos suas ovelhas sua tenda e tudo quanto tinha e levaram-no ao vale de Acor veja o que aconteceu e disse José porque nos nos conturbastes o Senhor hoje te conturbará e todo Israel o apedrejou e depois de apedrejá-los queimou-os verso 26 e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje assim o Senhor apagou o furor da sua ira pelo que aquele lugar se chama o vale de Acor até o dia de hoje então todo pecado de alguma forma tem consequência todo pecado tem consequência e se a gente tiver sensibilidade não vai querer que essas consequências aconteçam portanto lembra-te de onde caíste arrepende-te e volta a prática das primeiras obras é sempre oportunidade para a gente avaliar é refletir e não chegar ao momento do juízo porque no momento do juízo acabou hoje Jesus é seu advogado hoje Jesus é seu intercessor hoje Jesus intercede por você ser o advogado diante do reino mas o dia que ele vier como juiz já não terá mais a condição de advogado ele será o juiz então enquanto você está na caminhada enquanto você está no dia a dia enquanto você está caminhando olha agora para o senhor e diga senhor tem alguma coisa aqui que eu preciso colocar aos pés do senhor não é aos pés do pastor nem aos pés do diácono nem aos pés de ninguém é aos pés do senhor coloque lá e diga senhor eu não quero quebrar tua aliança quero teu perdão quero a tua restauração quero que o senhor me abençoe que eu possa ser nas tuas mãos um vaso de bênçãos e não um problema e o principal problema foi para o Acã que ele não perdeu só o que roubou ele perdeu o que roubou e tudo mais que ele tinha inclusive a sua preciosa família é preocupante quando a gente admite no coração alguma coisa que pode colocar em risco toda a nossa vida toda a nossa família toda a nossa jornada toda a nossa história porque insensatez hoje é dia de sermos sensatos é tempo de olharmos o que o senhor espera de nós é tempo de sentirmos o que o senhor pode nos ajudar a fazer e colocar aos pés dele tudo que seja necessário para que nós possamos reafirmar a aliança do senhor amém o senhor Obrigado.